Fala rapaziada do Basquete Talk, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui no nosso canal, no nosso podcast, meu nome é Caio Ramalho e estou com o meu parceiraço Ian Baranski Fala rapaziada Para mais um vídeo, mais uma vez falando de franquias que fizeram suas mudanças, que se remodelaram Se aprimoraram né, para a próxima temporada Que se aprimoraram, então a gente está falando de equipes aí que possivelmente serão contenders hoje em dia de falar, do Miami Heat, uma equipe que fez ótimos moves, ótimas movimentações aí nessa free agency Aquisições aí, Caio Lorry, P.J. Tucker Exatamente, vamos falar um pouco sobre esses jogadores, sobre os jogadores que ficaram, sobre como esse time pode funcionar, quais são os desafios que eles vão encontrar no leste e as possibilidades de chegar numa final de conferência ou que sair numa final da NBA Beleza? Depois de uma run aí Inacreditável na bolha Surpreendente assim, podemos dizer até histórica né Eliminou o Teobo Aston, eliminou o Bucks A gente não estava contando de forma alguma com essa, enfim, com a performance do Tyler Hero, o crescimento ali do Dragic ali em momentos decisivos, o Jimmy Butler sendo aquele cara que de fato é um top, é o líder que levou a equipe a final da NBA Ele no Heat se encontrou Se encontrou e acabou perdendo para o Los Angeles Lakers de 4x1 Foi varrido nos últimos playoffs pelo campeão também, Bucks, então o Miami pode tirar a ação daqui nos últimos anos perdeu só para os campeões nos playoffs E esse ano conseguiu melhorar mais o seu roster né No ano passado a gente não teve, nesse ano, ano passado não, mas na temporada passada A gente não teve um ano muito bom, por exemplo, o Tyler Hero Que teve um ano sensacional de rookie né, seu primeiro ano Cara, por um acaso, é que assim, foi a crescente dele, foi mesmo na bolha Que ele começou a jogar muito, mas assim, a gente comparar os stats dele dessa segunda temporada para a primeira Não foi a diferença tão grande, ele manteve essa minutagem entre 27 e 30 minutos Na temporada agora fez 15 pontos de média e na outra foi 13.5 Mas acho que foi realmente nos playoffs que dentro da bolha Saltou os olhos né Menos pressão, não tinha público, acho que alguns jogadores se favoreceram por conta disso E ele foi um deles e que ano passado realmente acabou desaparecendo e a gente fica naquela cobrança né Porque o Heat precisa dele versão bolha jogando no nível mais alto É, a gente teve aí a aquisição, o Miami adquiriu aí o Kyle Laurie né 30 milhõeszinhos aí pra ele 30 milhões de dólares, dois anos se eu não me engano né, pro Laurie Campeão da NBA, é um bulldog também né, jogador Cara, é um puta armador, eu me amarro no jogo do Kyle Laurie Defende muito bem, é um ótimo organizador, consegue criar o próprio arremesso quando é necessário né Já é um veterano aí com seus 32, 33 né Tá com uns 35 anos 35 já né Então ele tá realmente no Último run dele aí Na última corrida aí pra conseguir mais um título Ele que sempre foi a cara da franquia de Toronto O Toronto que já deixou claro que vai aposentar a camisa dele Como era esperado, a gente fala que ele merece até uma estátua lá na frente Não tinha outra forma de, não tinha outro jeito de assim Homenagear o Kyle Laurie se não fazer pelo menos a camisa dele né E acho que o encaixe dele dentro desse Miami é perfeito Realmente traz muita defesa Ele dentro do, tem chute, tem infiltração, ele traz um pouco de tudo E acho que É um líder né, ele joga coletivamente, ele joga um basquete coletivo Junto do Jimmy Butler, acho que são os dois cabeças aí E claro tem o Ben E o Ben Adebayo forma esse Big 3 aí Já vem de um, de anos com o Miami Só que em termos de liderança mesmo Acho que deixa aí por parte do Jimmy Bucket É, não é, não é esse o papel do Ben Não vejo o Ben Adebayo sendo o líder vocal E tudo bem, e tudo bem Claro Sabe, eu acho que o Ben, ano após ano você vê o jogo dele crescendo É um pivô extremamente atlético Dentro do garrafão já mostra sua força tanto ofensivamente quanto defensivamente Vem cada vez mais melhorando a parte de drible e de arremesso Principalmente do mid-range na bola de 3 Eu acho que se tornando esse jogador que consiga ser um tipo de ameaça Também no mid-range, também na bola de 3 Botando essa bola no chão, tendo um pouco mais de recurso Cara, fica muito difícil de marcar o Ben Adebayo Que vai ser, cara, vai space o floor ainda mais Ajuda o Miami nessa questão A dupla de pick and roll que vai ser ali entre Kyle Lowry e Ben Adebayo Vai ser muito foda E o Jimmy Butler ganha aí um outro dog Um outro jogador que é underrated Assim como ele durante muito tempo foi É um jogador que sabe trabalhar Que sabe ralar pra conseguir chegar até um título Eu acho que o match é muito legal ali É muito legal que Miami não precisou se desfazer dos shooters que eles têm No Duncan Robinson e no Tyler Hero Isso é muito bom pra Miami Conseguiu trazer de volta o Oladipo Que, de novo, é um jogador que sofreu muito com lesões Mas, mesmo assim, é um jogador que é muito bom num contra um É um jogador físico, né? Quando tá saudável É um jogador que defende muito bem E dentro desse time não vai ter uma exigência tão grande Por parte dele ter que entregar pelo menos Fala toda noite e 20 pontos Joga livre, joga livre Ele seria a quarta opção dentro do time titular Joga solto Então, acho que também pra altura da carreira dele vai ser ótimo É óbvio E a gente voltando assim, falando um pouco do Ben Acho que também ele tem gap pra crescer Porque você vê que ele não é um center Sabe aquele center meio lerdão? Nada, moleque Ele é assurdo Ele tem mobilidade Ele sabe criar o espaço dele e partir pra cima Realmente E ajustando o jogo dele de pouco em pouco Como você falou, começar a tacar umas bolinhas de fora Tentar o mid-range, o perímetro O drible dele que tem melhorado bastante E isso vai tornar ele muito mais perigoso do que já é Porque ele também é fenomenal Sim, eu tô dando uma olhada aqui, mano Só pra ter mais uma noção melhor aí desse time do Heat, né? Então quem tá aqui Pegaram o Markith Morris também Pegaram o Markith Morris O próprio a gente falou aí do PJ Tucker Campeão da NBA É um outro dog Um jogador que Cara, undersized pra posição É um jogador que joga na posição 4 E às vezes joga na posição 5 E é menor que o Ian Deve ter um metro e noventa e três Um metro e noventa e quatro Por aí Mas é um jogador muito físico Que defende várias posições A gente viu o trabalho que ele deu pro Duran Sabe? A gente viu ele defendendo Não vou falar que o cara anulou e tirou o Duran Mas ele fez o trabalho mais difícil Que era marcar o score O melhor score da liga Naquele time do Brooklyn Com certeza Então, cara Acho que Se eu tivesse que definir o Heat em uma palavra Acho que defesa Acho que defesa seria o principal aspecto da equipe Porque Lodge é ótimo O que ele pega de charge de falta de ataque É sacanagem Fora ter que cobrir armadores Que por mais que ele seja parrodinho Ele consegue chegar junto De um Curry da vida Claro Ele é atlético na defesa Então isso é muito importante E óbvio No ataque é um ótimo chutador O corner ali Tá toda hora matando essa bola Na zona morta de três pontos É um jogador que traz isso pra equipe Space to floor Que espaça o jogo Pro Miami vai ser melhor ainda É mais um chutador que eles têm Lembrando aí que Eles ainda tem o Dwayne Dedman O pivô que veio do banco Veterano É Reboteiro e defensor diário Na maioria das vezes Pelos jogos que eu vi dele Foi bom No ano passado Foi bom Foi razoável Eu já tinha até esquecido dele na liga Um jogador que tem dado muito o que falar Nessa Summer League É o pivô Omer Yurtseven Jogador turco Outro jogador Outro pivô turco Os turcos estão chegando firme na NBA Cara, ele é Moleque Assim, eu tava vendo um jogo com um parceiro meu Que é torcedor do Heat Os jogos da Summer League E esse cara Ele me espantou um pouquinho Jogador bem alto Mas ele tá com contract? Ele tá Ele tá aqui com o mínimo Aqui Então assim É um jogador bem alto Mata a bola de três É muito forte Dentro do garrafão Reboteiro Teve jogo aí O primeiro jogo da Summer League Se eu não me engano Foi 25-14 25-14 25-14 Rebote Mas ainda assim Nem os top picks do draft Já estão botando esses números Sim Então é um jogador que Na minha opinião Pode fazer um barulhinho Nesse ano O que eu sinto falta Aqui Nesses jogadores Nesse time em específico Na verdade Do Heat Não temos um armador reserva É verdade Perderam aí o Kendrick Nunn Pro Lakers E o Drad Que eu não sei se Reassinaram Não O Drad Que foi embora Ele não tá aqui Como Como contrato Vamos dizer assim De fato ativa Tem aqui os cap holds Do 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 Deadman O Hasland Jordan Meek Que tá jogando Lá na Europa E o Duane Wade Que ainda dá O Heat Ainda paga Pro Duane Wade É listado aqui De armadores No roster A gente tem o Max Trust Max Trust E o Gabe Vincent É Gabe Vincent Se eu não me engano Jogou ano passado E jogou na Ele era o armador Da seleção nigeriana Jogador bom Mas É o Heat Tá querendo apostar Então né É apostar nesses dois Como backup Eu acho que Ter um Eu acho que é muito Necessário ter um armador Assim Que tenha preparado Pra correr Se o Laurie Cai E um desses aí Tiver que assumir Eu não sei se segura A responsa não Também acho que não Eu acho que tinham Outros armadores aí Disponíveis Talvez até mais baratos Parece que pegar do Schroeder Que acabou indo pro teu time É mas ele não ia pedir Não sei se eles têm Ele aceitou 5 milhões Indo pro teu time Mas é o Boston Mas assim Hoje vendo o Heat O Boston Também que o Boston Deu só 5 milhões Pra ele né mano Graças a Deus O Boston foi inteligente Pra caralho Parabéns aí Brad Stevens Porra Graças a Deus Que a gente não assinou ele Por 70 fucking milhões De dólares Tá maluco Nossa Dá 5 milhazinhas E joga aí irmão A gente não vai pra lugar nenhum Esse ano mesmo Se a gente tivesse que botar assim O que que as cartas Que o Miami tem Cara Liderança Pô Check A gente vê aí Com o Jimmy Butler E o Kyle Laurie Tá ali já Já preenchido Defesa Check Defesa Check Shooters Check Check O que que falta Banco Coach Eric Spurser Check 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 Mano o Miami É lindo Se você vê ele Com um quebra-cabeça inteiro Realmente Acho que a peça que falta Seria Não E falta um banco Um pouquinho mais provado Markith Morris Beleza Era o do Lakers Era o do Lakers Então é o irmão errado É o irmão errado É o irmão ruim O irmão bom ainda Tá no Clippers Ó Vou te falar um cara Que eu acho que Tem uma mentalidade Foda Que é um cara Que eu Eu adoro esse cara Tive uma experiência Muito boa com ele No meu time E que seria Muito foda Ter ele no Miami Como uma forma De redenção Isaiah Thomas Isaiah Thomas Moleque fez Oitenta Moleque não Já tem trinta anos Já tem trinta anos Fez oitenta e um pontos Agora num jogo De Pro-Am E tava chorando Você viu esse vídeo? Eu vi Ele tava chorando No vestiário Falando They gave up on me Eles desistiram de mim Pô, inacreditável Isso aí começou Com o teu Boston Não Isso começou Com o teu Boston Não Ele foi trocado Pro Cleveland E aí Porra Ele foi trocado Pro Boston O Boston acreditou Nele por dois anos Lesão do quadril Que é a série Oitenta e um pontos O jogador Que tem um metro e setenta e cinco De tênis Que foi terceiro colocado Na votação Pra MVP Em 2016 Se eu não me engano Deu o sangue Pra aquele time Do Santos Deu a alma Nem o sangue Deu tudo Ele teve Teve o falecimento Da irmã dele No primeiro jogo De playoffs A gente via Adorei dele E ele jogou pra caralho O Boston venceu E o Boston chegou Na final de conferência E ele lutou Contra o Lebron E ele se jogava Nas bolas Ele era uma inspiração Que era um cara Que você via Que ele era baixinho E metendo muita bola E metendo muita bola Então assim Uma coisa que a gente Não via Eu vi uma notícia De que é possível Que o Celtics Esteja querendo A volta dele O Isaiah Voltando pro Celtics É bem Se isso acontecer Eu compro Uma camisa Do Isaiah Thomas Eu compro Porque vai ser Uma história bonita Do Celtics Trazer ele de volta Acreditar E você imagina A gente pega A playoff Com ele sendo titular Imagina Champion Sem mais Se o Isaiah Thomas Fosse Vamos Multiverso Da Marvel Imagina que no multiverso Da Marvel O Boston chega na final Com Isaiah Thomas Jalen Brown E Jason Tatum O jogo tá A final é contra o Lakers Eu sabia Que ia botar o meu time É porque Tem que ser legal A final é contra o Lakers Tá 3x3 A bola O jogo tá empatado A bola A bola do Lebron A bola do Lebron Lebron bate pra dentro Ninguém vê Lebron sobe Vai dar aquela bandejinha Soft Do nada Chegou o Isaiah Thomas A lá Nate Robinson Que já deu esse topo Pum Dá ele uma pregada Na tabela A bola desce Jason Tatum pega Entrega pra ele E fala Isaiah Define O Isaiah vem batendo O Lebron fala Não, não, não Sai Eu vou defender ele Aí o Isaiah vem Aí passa tudo na cabeça dele Aí ele olha Ele fala Não O céu tem que ser melhor Com o Lakers Vai Reze Chute na cara do Lebron O relógio Brick Brick O Isaiah começa a chorar Aí ele olha Ele olha pra câmera E fala Anything is possible Aí o KG That's my line bitch. E aí, a gente, mano, mas fala sério, que história, você ficou até emocionado. Não, não. Ô, Isaiah do caralho. Você ficou emocionado achando que o teu Boston ganharia do meu Lakers, né? Não, ganha, mas não com esse time. Mas é no multiverso, pô. Cara, assim, acho que o Isaiah merece mais uma oportunidade, sem dúvida. Esse é maneiro, né? Tenho certeza. Acho que o Miami é um local muito atrativo. Eu não sei como é que as pessoas desistiram desse cara, mano. Pô, foi a mesma coisa que aconteceu com o Carmelo. Não sei. Não faz sentido. A Liga aposentou o Carmelo, né, mano? De caô, assim. E fizeram até então a mesma coisa com o Isaiah. Agora... E o Isaiah não quer ir pra overseas, né, mano? Porque a gente sabe que, assim, a gente tá falando até disso antes de começar o episódio. Que tem muito jogador americano que, tipo assim, fica nessa de, ah, não quero... Tipo assim, eu quero jogar NBA, eu não quero ser profissional. E a gente sabe, porra, a gente falou até do Golden State ontem, falamos do Nicomelian sendo armado reserva, mas ele fechou com... Acabou de ir pra Itália, né? Pra Itália. Ele fechou com o Virtus Bolonia da Itália. Time gigantesco na Itália, muito tradicional, joga na Eurocopa. Então, ele vai se dar muito bem lá. Maravilhoso. E ele é italiano. É, vai ser titular, com militares, é um espaço pra poder crescer. Tem o Teodosic, tem o Bellinieri lá, tem outros grandes jogadores lá. E tá em casa. E tá em casa. Esse é o principal. Então, assim, e ganhando uma bufunfa legal. Com o tempo de jogo. Óbvio. Agora, o Isaiah é foda, tipo, porque o Isaiah não é um jogador qualquer, né? É foda pra um jogador que já chegou em final de conferência, sendo o protagonista de uma equipe, foi terceiro colocado de MVP e jogar na Espanha. Eu não vejo nada... Eu também não, mas eu entendo. Mas é aquilo que eu comentei contigo, mano. Vai do ego de cada um. E se o cara, assim, desde o início... Sim, ele é provado no NB. Pra mim, ele é provado. O que tirou ele, realmente, foi a lesão. Então, se ele, tipo, tá continuando striving, e continua lutando, batalhando, pô, meteu 81 pontos. 81. A gente vê a reação dele muito... Genuína, né, velho? Sabe, com vontade, cara, um time vai dar oportunidade e se fosse o Miami, acho que teria um encaixe maneiro. É, o Miami tem um encaixe legal pra ele. Ele e o Laurie ali, pô, trocando um dia... O Laurie, pra mim, é mais a defesa, enquanto, claro, o Isaiah... É total ataque. É total ataque. Até porque a defesa, ele pega por causa do tamanho. Do tamanho, ele é bem baixo e também não é dos mais fortes. Nossa, eu lembro do... Não, ele é forte pra caralho. Tu lembra de um toque que ele deu no Curtis Paul? Uma vez que ele foi no contra-ataque... Vou botar depois pra gente... Pregadão. Pregadaço. Foi maneiro. Dou o baixinho, mano. Então, assim, se a gente tivesse que analisar, analisando já... Os desafios agora do Heat, né? O roster por inteiro, os cheques que a gente já deu, né? Defesa, liderança, coaching staff, franquia e talvez seja o banco o principal... Que dá pra trabalhar. Tem tempo pra caralho ainda. Pra começar a temporada. Tem, mas os nomes vão cada vez mais desaparecendo. E acirrados, né? Porque agora, nesses jogadores que não são tão estrelas, a NBA não briga só com ela. Briga com os times da Europa também, né? E aí, às vezes, a NBA chega te dando um mínimo, aí a Europa vem te dando dois mila. Dois milhões, três mila. Entendeu? Porque esses caras, eles estão mais atrás da bag. Óbvio, óbvio. Eles não são as estrelas mais, entendeu? Sim. Depende do jogador, né? Não, o Isaiah é, mas eu tô falando de jogadores tipo... Por exemplo, o Shabazz Napier. Todo mundo sabe quem é. Ele foi jogador do Heat, por exemplo. Foi jogar agora no Zenit, que é um time da Euroliga, é da Rússia. Quem curte futebol conhece o Zenit, tá ligado? E, assim, ele poderia muito bem ser um arrondador de NBA, mas o Zenit chegou junto e ele aceitou. Entende o que eu quero dizer? Esses jogadores, conforme vai caindo, pra galera entender, os jogadores que têm o overall de 75 pra baixo, os times da NBA não competem só com eles entre si, com outros times que têm dinheiro também lá fora, entendeu? Lá fora, fora dos Estados Unidos. Mas aí tu parou pra pensar, olha só, esse Heat preparado pra competir, porque hoje a gente tá colocando ele top 3, 4 do leste, botando o Netson em primeiro, Bucks em segundo e Heat e Bulls, né? Terceiro, quarto. Aí, beleza, tem a Atlanta, que a gente também precisa botar na conversa. O Philadelphia. Assim, o time é do caralho, a franquia é muito boa, os jogadores que conseguiram trazer também são espetaculares. A cidade, de novo, que nem a gente falou ontem de São Francisco, pelo Golden State, porra, Miami é muito foda. Tá caralho. Então, e você vê o sucesso deles, a crescente do sucesso desde o primeiro campeonato em 2006, com o Wade Sheck, aí, beleza, o LeBron, o Wade e o Bosch com dois títulos, o Jimmy Butler conseguindo, sozinho, levar esse time aí pra final. Viz campeonato? Então, cara, pra mim, tá muito, já tá muito organizado. Tá amarradinho já, né? Falta aí, beleza, uma peça ou outra pra realmente colocar no pódio. É, eu acho, eu, eu, assim, chutaria o Heat chegando nas semifinais de conferência. Caindo pro... Caindo pro Bucks ou pro Nets, a não ser que um dos dois times cabasse, acho que o Bucks teria mais dificuldade do que o Nets de ganhar do Heat. E aí, eu não vejo o Heat indo pra final, mas, de novo, a gente tá falando de Jimmy Butler e agora tendo mais ajuda, então, nada pode... Mas a gente também não viu esse Miami indo pra final em 2019, né? A bolha, não, 20, em 2020, na bolha. A gente não imaginava que... Foi 2020? 2020. É, a pandemia foi 2020. Sim, a gente também não se passava pela cabeça no início da temporada que, porra, só com o Jimmy Butler chegando ali, aí beleza, teve a crescente do Hero, o Robson, aí beleza, aí acrescenta o Lorry, que já veio de um time campeão, também vem de uma ótima franquia que é o Toronto, e adiciona o PJ Tucker que é o... teve a tarefa de marcar os caras mais brabos dos anteriores. Consegue manter o resto, né? Porra, o time tá amarrado. Tá maneiro, o time tá maneiro, eu acho que é semifinal aí pro... No mínimo. No mínimo semifinal pro Hit. Beleza, torcedores do Hit? Deixa aí nos comentários o que vocês acham do possível futuro aí da franquia, possível título ou não, aonde é que essa franquia consegue chegar com essa equipe, de que forma vocês acham que o time vai funcionar, qual vai ser a rotação, os jogadores interessantes, e se tá faltando algum tipo de jogador, algum tipo de demanda, se a franquia tem alguma demanda ainda pra começar a temporada, porque dá tempo, né? A gente começa a temporada no final de outubro, início de novembro, ainda tem muita água que pode rolar nesse sentido. Beleza? Obrigado, rapaziada, por estar aqui com a gente, deixa o seu like que é muito importante, se inscreve no canal se você não é inscrito e ativa o sininho das notificações pra receber os vídeos novos assim que eles droparem aqui no canal. Beleza? No mais, segue a gente no Instagram, arroba as cat talks, lá tem o nosso Telegram, entra lá, a gente troca ideia pra caramba também, você vai poder conhecer, rapaziada, que também torce pro mesmo time que você, ou é rival, vocês vão trocar ideia, vão debater, isso é muito maneiro, e eu e a Ian, tamo lá também, o Lohan tá lá também, e a gente troca essa ideia sempre lá com vocês. Beleza? Obrigado, rapaziada, Robinho Abaranchi, que é meu parceiraço de dois metros, sou arroba ckramalho1, arroba lohan.crime, é nosso queridíssimo editor. Valeu, rapaziada, grande abraço pra vocês, tamo junto, valeu. . . . . . . . . . Transcrição e Legendas Pedro Negri